Vamos lá pessoal, vamos a atualização das informações do Internacional, eu tenho pra dizer pra vocês hoje que eu quero falar sobre uma confusão que a galera tá fazendo, né? Na análise do Lindoso estar ou não no time do Internacional, tem gente que acha que o Lindoso é um avalista da atual forma de jogar do Inter que começou a dar bons resultados. Não é, não é, não é o Lindoso, é o futebol reativo. E eu quero explicar isso pra vocês e conversar com vocês calmamente sobre isso neste momento. Antes, calmamente eu quero te pedir pra tu baixar o aplicativo da OneFootball no teu smartphone. A OneFootball é o melhor aplicativo do mundo, é de graça o aplicativo, de graça, tá? Tu vai ter o campeonato alemão de graça na tua tela, campeonato alemão, a Bundesliga, de graça, assistir o jogo, exclusivo, tá? OneFootball, só tu baixar, de graça o aplicativo, pelo link que tá aqui embaixo. A atualização dos jogos que estão acontecendo simultâneos é o que eu e a Munique mais usamos no nosso canal e ainda são parceiros do Internacional agora, né? Pô, parceiro do nosso clube, né? Então, baixa o aplicativo, só que tem que baixar por esse link que tá aqui, de graça, tá bom? Baixa o aplicativo aqui, OneFootball. Urizado! O Lindoso não joga no final de semana. A recuperação do Internacional nos três últimos jogos se dá com o Lindoso no time. E é muito importante que a gente converse sobre isso, né? O Lindoso e Dourado juntos, que é uma coisa que a gente não queria e, de repente, jogaram contra o Flamengo e foram muito bem naquele jogo, muito bem. No jogo seguinte contra o Fluminense, alguns problemas aconteceram. E no jogo contra o Santos, Lindoso e Dourado foram mal na marcação. E nos três jogos o Inter conseguiu bons resultados. O que que eu tenho pra dizer pra vocês? Porque agora, quando tu fala da possibilidade da saída do Lindoso, ou então da saída da ideia de dois primeiros volantes, todo mundo diz, não, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não é assim. Não é assim. E é aí que eu quero conversar com vocês. O time do Internacional não estabeleceu a recuperação e não passou a jogar um futebol interessante por causa do Lindoso. Passou a jogar um futebol interessante porque o senhor Diego Aguirre entendeu a característica deste grupo, aquilo que o Abel tinha entendido lá atrás. Este grupo é feito, é adepto, é afeito ao futebol reativo. Jogar atrás da linha da bola, não priorizar a posse de bola, tomar a bola, jogar no erro do adversário e sair em velocidade. Foi por isso que o Inter melhorou nos últimos jogos. Não foi porque jogou o Lindoso com o Dourado juntos. Tu pode até me argumentar que tem a ver com o Edenilson estar mais à frente com mais liberdade pra chegar na área. Aí eu vou concordar contigo. Mas tu não precisa ter dois primeiros volantes pro Edenilson ter essa liberdade pra chegar na área. Gente, como é que jogava o time do Abel? Como é que jogava o time do Abel? Jogava num 4-1, 4-1. Nós podemos jogar sim a partir de agora. Eu acho que tá na hora de rever essa ideia. Porque senão tu vai... O Lindoso não joga no final de semana, tu põe o Johnny que é primeiro volante, depois tu põe o Lindoso que volta. Eu acho que nós vamos começar a ficar limitado com essa ideia. Nós não precisamos abandonar o que deu certo, que é a forma reativa de jogar. E nós podemos ter só um homem na abertura do meio campo. Faz uma segunda linha de 4 nesse 4-1, 4-1. Por que não? Patrick, Tyson, Edenilson. E aí tu escolhe. Não precisa ser um segundo volante. Tu escolhe o Busquilha, tu escolhe o Caio Vidal, o Maurício, com o Yu e o Alberto na frente. A gente vai ter um repertório maior de qualidade, criatividade e velocidade. E velocidade. É só marcar atrás da linha da bola, né? Se preservar, fechar uma linha de marcadores no meio campo. Como assim uma linha de marcadores e vai ter só o dourado, curiosada? Vocês lembram quando o Odair era técnico do Inter? Que a galera dava um pau no Odair, dizendo que ele jogava com três volantes. Vocês lembram quais eram os três volantes? O tal do tripé de abertura do meio campo? Vocês lembram quem era? Era dourado, Patrick e Edenilson. O Patrick veio pro Inter como volante. O Edenilson veio pro Inter como volante. E eu sempre bati. Não, eles são meias, são meias, são meias, são meias, né? Hoje todo mundo se dá conta. A galera até esqueceu que sim, eles marcam também. Então tu pode ter com o Patrick e com o Edenilson um processo de recuperação de contenção importante. Não precisa jogar dois primeiros homens no meio campo. A nossa recuperação não tem o Lindoso como a Valista. A nossa recuperação é porque o Diego Aguirre entendeu o Inter como um time de futebol re-ati-vo. Claro que dentro de casa a gente tem que propor e pode propor. Fizemos isso contra o Fluminense. Enquanto não tínhamos vantagem contra o Fluminense, nós procuramos o gol. Quando a gente fez a vantagem, entregamos a bola pro Fluminense e jogamos atrás da linha da bola. O Fluminense teve 63% de posse de bola. E que tem o melhor posse de bola, maior posse de bola. Essa é a forma do Inter jogar. E ela não depende de ter dois primeiros homens no meio campo. Vou repetir, contra o Flamengo foram trimaça. Contra o Fluminense já não foram tão bem. E foram mal contra o Santos. Então vamos repensar isso aí. Se inscreve no canal que tu não está inscrito. E dá joinha. Tchau.